Fui muito bem atendido sempre, tiveram todos os cuidados comigo, portanto os enfermais, os médicos, disseram-me como é que as coisas se iam realizar e foi tudo tal e qual como disseram e correu muito bem. Grande diferença, estás mais novo, brincam comigo, mas sim, claro que dizem que está uma diferença brutal e sou confrontado sempre com elogios. Obrigado.